É a segunda unidade básica de saúde do residencial, que já tem 3.904 casas entregues. São quatro consultórios médicos e dois odontológicos. Há salas de vacina, inalação, farmácia, entre outras. Nós temos aqui os consultórios odontológicos, que também cuidam da prevenção, e que fazem trabalhos na área da odontologia. Além, a sala de curativos, todo o cardápio de serviços que são prestados nas outras unidades básicas de saúde, que serão prestados aqui também no Jacinto Andrade. A ação básica é uma viga-mestra da saúde pública, e nós temos que fortalecê-la, não apenas aumentando e melhorando a infraestrutura, quanto também com a valorização dos servidores e melhor gestão das várias unidades. Três equipes da Estratégia de Saúde da Família já fazem o cadastro dos residentes na área. O início dos atendimentos é imediato. O primeiro serviço que a Estratégia de Saúde da Família faz é fazer o reconhecimento da área. Nesse reconhecimento, providencia o cadastro familiar. Esse cadastro familiar é feito com visitas domiciliares. O agente vai à casa e cadastra a família. Nesse momento, como a gente está iniciando, a maioria dos domicílios não estão ocupados, a gente, a população pode se dirigir em necessidade diretamente para cá, sem interferência de ninguém da unidade. Pode vir para cá para um atendimento. A unidade básica leva o nome do doutor Fernando Corrêa Lima, em homenagem ao ex-presidente do CRM, que morreu em 2013. Na nova UBS, o atendimento será não só para o Jacinto Andrade, como para toda a região. A comunidade já cobrava da gente como líder comunitário, o prefeito Firmino Filho teve a coragem, juntamente com o Luciano Munes, nos presenteando o aniversário de Teresina, a programação do aniversário de Teresina com essa unidade básica de saúde.